Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ali é problema Eu só vou me dar em cima do cara porque ele me sacudiu muito Você tá pensando em fazer merda? Não, não Você é nosso monstrinho Quem é você pra falar de mim? A vida é minha A vida é minha A vida é minha Obrigado.